Seja bem-vindo, eu sou a Marina Ferreira e tenho uma dica pró-spin pra você. Apresento pra você o Tênis Nike Air Max Curt Ballistic 4.3. Contando com o exclusivo sistema de amortecimento Max Air, responsável pela máxima absorção de impactos e assim evitando o contato direto das articulações com os choques do esporte. O Tênis Nike Air Max Curt Ballistic 4.3 é a escolha ideal para o seu máximo desempenho nas quadras. Ele possui solado em borracha de carbono, oferecendo assim ótima resistência em diversos tipos de piso, além de ainda proporcionar uma pisada mais macia. Esta é a escolha do tenista Rafael Nadal. Para mais informações, acesse www.prospin.com.br Até a próxima! ProSpin, nosso jogo, sua vitória!